Música Conexão Itajubá Panorama FM vem ao 4º Batalhão de Engenharia de Combate aonde acontece uma importante solenidade comemorando o dia do exército e nós conversamos com o anfitrião desse evento que é o Tenente Coronel Gilberto Dacais comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Dacais, bom dia Bom dia Otávio, bom dia ouvintes, é um prazer recebê-los aqui nessa data tão importante Pois é, Coronel, nós fizemos nessa quarta-feira uma entrevista com a sua presença uma entrevista com o senhor falando sobre essa história belíssima, essa história riquíssima e em especial aqui no batalhão se faz essa comemoração que se estende a todas as unidades militares do exército no Brasil Exatamente, então todas as unidades na data de hoje ou foi realizada no dia de ontem ou será realizada no dia da manhã é porque a semana do exército aí cada unidade escolhe a melhor data para fazer a sua formatura, a sua celebração mas todas as unidades comemoram o dia do exército brasileiro em 19 de abril ou nas proximidades Bom, nessa solenidade muito importante o exército homenageou, prestou homenagem ao Conexão Itajubá, a Panorama FM nesse momento através de uma medalha, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa medalha, Coronel sobre essa homenagem e quais são os critérios que o exército define para essa homenagem A medalha de colaborador emérito, que vem junto com o seu diploma e certificado é dada àquelas personalidades que têm uma afinidade com o exército brasileiro que de alguma forma ajudam a divulgar a imagem do exército brasileiro diante da sociedade onde essa pessoa se insere e no caso da Panorama FM, representada na pessoa do Otávio Escofano, que é um jornalista sempre nos deu espaço para mostrar o nosso trabalho, falar um pouco da história do exército brasileiro da sua participação ao longo da história do Brasil propriamente dita então nada mais justo que fazer essa homenagem a essa personalidade a essa empresa que sempre esteve de braços dados aqui com o batalhão e com o exército brasileiro Coronel, essa homenagem não é uma simples homenagem do comandante da unidade para isso acontecer, ela passa por aprovação de outros escalões? Ela passa pelo comando da região militar, o escalão ao qual são os subordinados e depois ela vai para o crivo do comando militar do leste e finalmente ela é concedida e publicada em portaria do comandante da força então o agraciado é publicado lá em Brasília, no diário, nos boletins do exército é portaria do comandante do exército Ok, bom Coronel, ficamos muito honrados, agradecemos imensamente essa homenagem fala em nome do Conexão Itajubá, da Rádio Panorama e longa vida essa parceria entre a Panorama, Conexão Itajubá e o exército brasileiro Que assim seja, então mais uma vez agradecendo a Rádio Panorama, a Conexão Itajubá isso é uma justa homenagem, como eu falei aqui, por esse trabalho que tem sido feito ao longo dos anos não só no meu comando, mas em comandos anteriores o batalhão sempre teve espaço na Rádio Panorama e espero realmente que isso continue, que a gente continue com essa parceria por muito tempo ainda, em outros comandos que virão após o meu É isso aí, conversamos aqui com o comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate Coronel Gilberto Dacais nesse dia especial, onde se comemora o dia do exército e o Conexão Itajubá, a Panorama FM recebem essa belíssima homenagem